Eu vou falar hoje sobre um dos produtos mais versáteis que a gente tem aqui na Macau Madeiras. Eu estou falando do deck de Angelim Ouro, de 4 cm de largura. E por que ele é tão versátil? Em primeiro lugar, é importante os clientes entenderem que quando a Macau dá nome aos seus produtos, seja de assoalho, ripado, deck, ela está considerando a maneira como a gente perfilou esse produto na nossa planeta. E no caso dos decks, ele é muito simples. Os quatro cantos são planeados e as quatro quinas são levemente abauladas, o que a gente chama de quina quebrada. Isso é o que caracteriza um deck. Mas esse produto aqui não fica limitado ao uso apenas como deck. Ele pode ser utilizado como barrote para fixação, ou de forros, ou de ripados. Ele pode ser utilizado como um forro de madeira mesmo, diretamente, que ficaria muito bonito. Ele pode ser utilizado como ripa, enfim, diversas outras aplicações. A madeira é o Angelim, a qualidade é extra e se trata também de uma madeira mais fibrosa e de densidade média. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos, desde que externamente seja tratada com verniz ou estém. Se você tem dúvidas, eu gostaria de saber mais informações sobre esse produto ou qualquer outro, entre em contato com um dos especialistas Macau. Ficaremos felizes em ajudar você a escolher a madeira ideal para o seu projeto.